Aquele daí! Abaixa de mim! Vocês são de ajuda aí? Já precisamos de ajuda aí? A minha pia! Não esqueça o nenê, gente! É o nenê! A minha pia, de bom! Ai, a minha pia! Segura que eu vou tirar ela! A minha pia! Ela fica no cabelo, mãe! Eu tô feliz! A minha pia tá aqui! É a minha pia! Pode! É a minha pia! Ai, minha pia! Ai, minha pia! Eu tô feliz! Eu sou! Eu tô feliz! Eu tô feliz! Eu tô feliz! Meio! Eu tô feliz! Eu tô feliz! Perfeitar! Mãe, oi, não vai passar mal, não, não, fala que é mentira. Não, mãe, ela quer que seja mentira. Eu tô dançando sempre, é que você tá tão ruim. Eu tô louca, tia, eu fiquei o mês inteiro no silêncio pra falar que é mentira. Ai, eu não acredito. Ai, cadê as crianças? Tô ali no carro dormindo. Ainda bem, desde que eu vim aqui te abraçar primeiro. Mãe, só é melhor sentar, mãe. Mãe, tu não? Tia, vamos sentar. Vai sentar, mãe, vai ver a filha. Vamos sentar, mãe. O que? Vamos sentar. Vamos ver se vai cair aqui, mãe. Eu tô nada, mãe. Ai, ela é jovem. Eu só insistir. A ver, aqui não tem. Eu vou falar na boca de. Ai, minha filha. Ai, minha filha. Você para o anote de video, por favor. Ai, que ele me afia. Ai, eu não acredito que eu estava passando a estrela. Vamos sentar, vamos. Vamos, mãe. Vamos, mãe. Ela está tremendo muito. Pelo amor de Deus, mãe. Eu não quero que você tenha um treco agora, não. Ai, como é a tua marca? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, mãe. Eu mesmo, mãe. Um pouco mais de ruga, mas é eu. Dá para sair do banheiro agora? Estamos tentando. Vamos, mãe. Vamos, porque ela vai cair, porque ela está tremendo. Tia, vem, eu estou sentando no sofá, vem. Estava sentando no cabelo. Não tem o meu aí, não. Tia, eu vou sentar no sofá, você não está atento. Já vai ter um treco. Cadê meus netos, Fih? Estamos dormindo lá no carro. Ai, tem cheiro de pessoa. Eu tenho que lavar meu papo. Mata os outros do coração. Pode parar agora. Que delícia! Minha filha aqui comigo, gente! Ai, não estou acreditando. A cara que é louca. A cara dela. Está com sono ainda, tadinha. Você está na casa de vovô. Olha a mãe. Tipo, vai, vai, vai. Estou falando para você que ela está me olhando. Quer aparecer? Pode aparecer? Meu irmão do meio. Maicola. Nossa, o sol está... Parece comigo, gente? Comenta aí. Igualzinho, diferente. Eu sou mais bonita, lógico, né? Meu olho é mais bonito. Não dá para ver no sol, então tudo bem. As crianças estão encantadas. Com a galinha. Com a galinha. Ai, que saudade que eu estava disso. Com a galinha. Você decide ver? Eles aqui nas galinhas, minha filha. Hoje eu quase morri. Eu vou mal bater tanto nela. Vai pegar, Lui? Hã? Vai pegar? Pega, filha. Pega. Estão encantados com elas. Vem, Tiquinha. Eu não quero pegar. Ai, eu perco. Eu falei que ia mostrar e não mostrei. Essa é a Fernanda. Deu até uma engolida a seco ali. Vem. É doidinho. Vocês vão ver muito nos vídeos ainda. Vem, Tiquinha. Vai aparecer bastante. Vem, Tiquinha. Não vai se preocupar. Tico. Olha lá. O tio chegou. Oi. Tem mais ali. Olha lá. O tio chegou. Pia, estava lá dentro. Você não viu a cena da minha casa. Eles não te conhecem. É igual você com os parentes. Não. Mas até eu também. Comigo ali estranha. O que foi? O que foi? O tio chegou. O tio chegou, Tiquinha. Oi. Oi. Tiquinha. O tio chegou. O tio chegou, Tiquinha. O tio chegou. 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 OVA porque se você não tiver medo, pode pegar. O tio. Mas se você não tiver medo? Pode pegar ela. Se você não tem medo? Calma. Calma. Fala oi, eu sou o Davi, eu sou o Davi, ele repete tudo, esse é o normal Cleiton, o mais velho, eu falei isso, eu mostrei o máximo, nossa, você também é lindo, que lindo, né, e a avó mandou, ai tem que ser o contrário para dar um zoom, fala tchau, tchau gente, tchau, vamos comer um salgado, para a gente ficar bem salgado, continua? Tchau, 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 tchau.